Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre promoção Boomerang, vai e volta, Livelo, é! Vamos conhecer essa promoção que geralmente acontece aí com a Livelo, entre os parceiros Livelo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter pontos Livelo e transferir para o parceiro 30% de bônus naquele parceiro na sua conta, depois volta mais 30% de volta na Livelo, como é que é? É isso que você ouviu, você ganha 30% de bônus transferindo para o parceiro e recebe mais 30% de bônus voltando para a sua conta Livelo, veja! Transfira para a Latam Pass e ganhe 30% de pontos extras no Latam Pass, mais até 30% de volta na Livelo. Cadastre-se na campanha Faça a sua transferência do dia 23 a 28 de agosto e veja quantos pontos extras você pode ganhar. No Latam Pass, para todos os clientes na conta Latam Pass, 30%. Mais na Livelo, para todos os participantes, 20% ou 30% para assinantes do Clube Livelo. A validade da promoção é do dia 23 a 28 de fevereiro de 2022. Bônus limitado a 250 mil por CPF no Latam Pass e na Livelo. Acreditamos em até 15 dias úteis após o fim da campanha, com validade de até 24 meses em ambos os programas, contados do crédito. Bônus de 30% na Livelo para assinantes do Clube Livelo e 20% para os demais participantes. Ative a campanha Latam Pass Boomerang na caixa abaixo e faça suas viagens dos sonhos. Lembrando que para se cadastrar, você tem que clicar no link que já vou mostrar para vocês. Vamos um exemplo aqui que a Livelo e a Latam preparou, dá uma olhadinha. Assinante do Clube Livelo, se você transfere 100 mil pontos da Livelo, vai receber de volta 30 mil pontos na Livelo. E vai ficar com 130 mil pontos na Latam, ou seja, 160 mil pontos. Então vamos lá, você tem 100 mil pontos, transferiu para a Latam, na promoção do Merangue, 130 e volta 30 para a Livelo, mais 30 mil. Ou seja, 160 mil pontos você tem no programa. 130 a Latam, mais 30 na Livelo. Mas se você quiser mandar 30 mil pontos para a Latam, você pode. Boomerang. Gostou? Se você transfere 100 mil pontos para a Livelo, vai receber 20 mil pontos na Livelo e vai ficar com 130 mil pontos na Latam. Ou seja, 150 mil pontos para quem não paga o Clube Livelo. E para você se cadastrar é muito fácil. Veja, e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno. Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma Live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Nesse link da Latam, você vai clicar nele aí e vai se cadastrar, tá certo? Clique em efetuar login e transfira seus pontos. Lembrando que você pode também cadastrar no programa Livelo e também participar da promoção e ganhar mais pontos aí, tá? Então, se você é cliente de Livelo, paga o clube e pode ganhar mais pontos. Boomerang vai e volta. Gostaram? Curtiram? É um momento também para quem tem pontos Livelo para transferir para a Latam e ganhar duas vezes, né? Vai ganhar um bate e volta lá e um bate e volta aqui, né? Então, você manda para lá e recebe de volta aqui na Operação Boomerang Promoção Livelo e Latam. É, fevereiro, pegando fogo nos programas de milhas aéreas aqui no Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. André Feliciano, um grande abraço. Silvio David, um grande abraço. Luiz Calero, um grande abraço. Ana Aquio, um grande abraço. Bruno Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. influence. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto